Uma senhora viveu momentos de terror, gente, danado, ao estacionar um carro para pagar umas contas numa agência bancária. Os detalhes com Natália Soares e mais uma exclusividade de F.Alerta nesse feriadão, saca só. Eles pararam atrás do meu carro, até então eu não tinha percebido que eles iam praticar um assalto. Quando eu vi, eles já estavam com revólver em cima de mim. Niki, esse assalto foi por volta de uma e meia da tarde na QNL 2, em Taguatinga. A dona deste veículo tinha acabado de chegar ao banco, estacionou e estava descendo do carro quando foi surpreendida por dois criminosos que estavam armados. Um foi para a direção do carro, enquanto o outro queria, a qualquer custo, a bolsa da senhora. Quando eu desci do carro, eles me abordaram. Assim que eu desci do carro, a chave do carro, a chave do carro, me dá a bolsa e eu assustei, segurei a bolsa e o cara me empurrou, eu caí. E ele puxou a bolsa e a bolsa ficou presa. E o outro já entrou no meu carro e já rodou o volante, eu caída no chão. Quando eu vi que o pneu poderia me pegar, eu joguei para o lado e o cara com revólver tentava tirar e a bolsa não saía. Eles queriam a bolsa de qualquer jeito? Eles queriam a bolsa de qualquer jeito. Aí ele arrancou a bolsa, arrebentou e já entrou no carro, saiu e o que estava no meu carro já saiu atrás. Algumas pessoas que presenciaram o assalto perceberam que os dois criminosos chegaram neste veículo aqui, nesse Gol Azul. Dentro do carro tinham outros dois rapazes que estavam dando cobertura para os compasses. Depois que eles roubaram o carro e o dinheiro da senhora, eles vieram aqui para a Ceilândia e deixaram o carro em um lava-jato para que ele fosse lavado. Só que a polícia militar recebeu uma denúncia e conseguiu localizar o veículo. Nós temos um número aí onde a população faz suas denúncias, né? E através desse número a gente conseguiu aí essa informação de que esse carro teria sido abandonado ali num lava-jato para ser lavado. Nós chegamos até o lava-jato, inquirimos ali o dono e ele nos informou que realmente dois indivíduos deixaram esse carro para ser lavado. E deixaram também um número de telefone para que quando fosse finalizado o serviço, entrasse em contato com ele. Nós conseguimos aí um número, fizemos um contato com o celular dos mediantes e informamos a eles que eles poderiam vir pegar o carro. Eles foram pegar o carro no momento em que nós demos aí voz de prisão aos indivíduos. Depois que a polícia conseguiu pegar os dois rapazes que foram buscar o carro no lava-jato, achando que o veículo estava pronto, os policiais localizaram os outros dois comparsas. Assim como a arma que eles utilizaram no crime, um simulacro de pistola. A polícia também conseguiu recuperar parte do dinheiro que foi levado da vítima. Os assaltantes são Bruno Paraense de Castro, de 18 anos, Lucas Gabriel da Silva Ferreira, de 19, Francisco Gabriel Nascimento Lima, de 21 e Davidson Kevin Leite Carvalho, de 18 anos. Eles chegaram a confessar para a polícia que praticaram o roubo. Todos eles confessaram que estavam juntos na ação delituosa e ficou comprovado aqui também no reconhecimento da vítima e pelas declarações que eles mesmos deram. Esperar que eles fiquem presos, né? Espero, né? Porque essa lei que nós temos aí, infelizmente, eles não ficam presos. A gente que é vítima do sistema de uma lei frágil, que os políticos não mudam. E nós da sociedade estamos aí a mercer jogado sem apoio nenhum, porque estamos a mercer dos ladrões dos marginais. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta falou, tá falado.